Desmontar é super fácil, é uma capinha aqui, que vai ter essa capa aqui, para desmontar é fácil, tira essa capa aqui que vai ali, vai lá, estou aqui na BMW 325i, eu vou trocar aquele chip que eu falei, estou tirando a ECU dele, é uma 413, do mesmo jeito que veio o chip, agora eu vou abrir, ela nunca foi aberta, então nunca ninguém mexeu, e agora eu vou trocar o chip, e vou colocar o chip performance, bem pessoal, essa aqui é a ECU da 325i, 1994, código 413, e veio aqui o chip, código 413, entendeu, é performance chip, ele vai aumentar a potência, a ECU, eu vou tirar os 4 parafusos da parte superior, note que tem o adesivo, e eu vou soltar com a chave torque, essa chave não é a mais correta, mas deu para soltar, tem que soltar esses 4 parafusos, depois eu vou mostrar a outra parte, que tem que soltar, agora tem que fazer, essa parte aqui é a mais delicada, eu já tentei fazer aqui, e não é difícil, soltar essa trava aqui, essa aqui é de alumínio, essa caixinha, então eu tenho visto o pessoal tirar isso aqui, e na hora que ele dobra, ele acaba quebrando, inclusive essa ECU aqui, pelo visto, ela nunca foi aberta, tá vendo, eu vou tirar, esse aqui eu não vou mexer, eu vou tirar essas laterais, e acho que deve dar para soltar, aqui está o chip, então ele vai ser substituído, é o seguinte, vou tirar essa proteção aqui, a proteção de clássico, tem que tomar cuidado, pronto, aí tirei a proteção do chip, nota que o chip está aqui, que é o mesmo, ele vai ser substituído, para tirar o chip, aqui, coloca uma chave, coloca uma chave aqui embaixo, tem que tomar cuidado com as outras partes laterais, para não forçar ela, pronto, mesmo assim eu vou guardar ele aqui no lugar, eu retirei o chip original, ele estava nessa posição aqui, eu tirei o chip original, e vou colocar o chip que veio, que é o que está programado com as especificações alteradas da ECU, no vídeo, eles pedem para tomar muito cuidado na hora de colocar isso aqui, porque se você não colocar certo, e entrar nos buraquinhos errados, você entorta isso aqui, quebrou, acabou, está vendo, está bem encaixadinho, a posição é virada assim, olha o vídeo ali, tem um vídeo, aponta para o vídeo, isso, está vendo, o vídeo mostra, é uma outra ECU, é da E36 também, está vendo, só que ele vai virado com o nome virado para cima, assim, então está tudo certo, então você pressiona ele, verifica se está tudo certinho aqui, está vendo, se está tudo direitinho, encaixou bem, pronto, praticamente a instalação é essa, agora é só colocar, fechar novamente, no carro engata o cabo mestre que tem lá e faz o teste, eu não vou fechar ela ainda, apesar de eu ter acompanhado os vários vídeos, eu não vou fechar a ECU ainda, porque eu vou fazer o teste lá no carro antes de fechar, que é o pessoal pede para fazer o teste antes de fechar. bem, acabei de reinstalar aqui a ECU, nos cabos né, ela ainda permanece aberta aqui, o alumínio, eu vou fazer o teste, já coloquei o chip, vocês já viram né, e agora vou só apoiar ela no lugar que ela fica, aqui, e vou ligar o carro, vamos lá, fazendo isso na sequência, para ver se está tudo certo, vou ligar, deu tudo ok, funcionou de primeira, muito legal viu cara, meu Deus do céu, meu Deus, perfeito, perfeito, deu tudo certo, agora é só fechar e depois fazer o teste de rodagem, tá ok? muito forte mesmo, muito forte mesmo, olha, aprovado.